Começou? Nós estamos na Lagoa Funda, na cidade de Belo Monte, que é um município que tem margem no São Francisco, e nós estamos aqui nessa lagoa, é uma das lagoas que a nossa pesquisa mostrou que desapareceu nos últimos 28 anos. ... através de imagens estratégicas. Como a gente pode observar, toda uma área de várzea, aqui nós estamos num período chuvoso, e não existe recarga hídrica suficiente para que esse corpo hídrico volte a se tornar superficial. Então, toda uma imensa área de várzea completamente seca, e provavelmente isso se deve ao efeito das mudanças climáticas na região. Tanto que agora, no momento, está chovendo, e essa chuva tem sido intensa na região, segundo os relatos, porém, ela não é suficiente para retornar aos níveis das que as imagens de satélite mostraram na Fundação Joaquinabuco, que nós processamos, em 1988. Então, é mais uma das mil trezentos e vinte e oito corpos hídricos que desapareceram no bioma caatinga lagoano entre 1978 e 2018. E aí Obrigado.